Sempre quando alguém chega na minha loja, trazendo qualquer celular pra me comprar, pra revender, um celular usado, eu pergunto Você tem a nota fiscal? Ah, eu não tenho, vou ali em casa pegar, nunca mais volta, né? De um rapaz chegou ali tentando me vender um celular usado pra me revender, eu perguntei pra ele, você tem nota fiscal? Quando eu falei nota fiscal, meu amigo, esse menino ficou da cor dessa letra aqui, ó Da cor dessa letra aqui, tá na tela do computador, amarelo, amarelo, eu digo, eita rapaz, é roubado É roubado, meu irmão, não, eu vou ali naquela lojinha, vendo meu celular roubado, pego já 300 conto e boto no bolso e pronto Meu irmão, vigie, porque em qualquer área que você tá, o diabo vai tentar criar um trâmite pra lhe levar a ser um fraudulento Aí você tá ali orando de noite, Senhor, abençoe a minha vida, abre as portas de emprego, me mande mais cliente Aí é como se Deus pensasse o seguinte, rapaz, se eu mandar cliente pra tu, eu tô errado Porque eu tô mandando cliente pra comprar coisa roubada Se eu for trabalhar pra tu prosperar, eu tô alimentando o crime Vigie, procure andar com retidão Ah, mas esse aplicativo aqui, se eu baixar no celular, eu posso pegar a internet do vizinho, né? Dá pra ver a senha do Wi-Fi Pra Deus, você tá sendo um ladrão Você tá roubando um produto, digamos assim, que o vizinho tá pagando O vizinho vai tá pagando todo mês 200 contos de internet e você roubando dele de graça Vou dar aqui um exemplo que aconteceu recentemente com uma pessoa que eu cheguei a conhecer de vista, né? Ele era pastor de uma igreja e a irmã começou a mandar mensagem pra ele Mensagem atrás de mensagem, pedindo pra ele na casa dela orar Ah, porque eu tô só, eu fui, meu marido me deixou e aquela história toda Conversa de quenga, viu? Conversa de quenga Eu tô só aqui em casa, meu marido foi embora, eu fui traída, sabe? Eu tô aqui meio depressivo, dá pro senhor vir aqui orar por mim? Meu amigo, e ele foi, esse pastor, homem de Deus E quando chegou lá, homem de Deus até aqui, né? Meu irmão, e resumindo aqui a história pra vocês Ele acabou caindo, ele acabou caindo, era tudo uma cilada Era tudo uma cilada, uma cilada de Satanás Pra acabar com o casamento dele, com o ministério dele Quantas almas esse pastor deixou de ganhar Era pra ainda hoje tá aí evangelizando, ganhando almas Eu conheço a história dele Então, é dessas formas que ele trabalha Você sabia que quando esse canal aqui tava começando? É, um empresário botou uma proposta pra comprar esse canal por 20 mil reais 20 mil reais, o canal tava começando 20 mil reais aqui na minha cidade, dá pra comprar quase uma casinha pequena 20 mil quanto, eu não sabia nem o que era dinheiro Pra mim, 20 mil reais era um fim de mundo E se eu tivesse vendido esse canal Quantas pessoas aqui não, é, é, deixariam de ser alcançadas pela pregação do evangelho? Quantas pessoas? Você sabe que o nosso canal aqui é acessado em mais de 45 países do mundo Então, meu irmão, cuidado com os laços E mais uma vez eu repito Cuidado com aquilo que você precisa E cuidado com aquilo que você gosta Porque o diabo não manda oferta que não seja de acordo com a pessoa É você que tá chegando agora aqui na live e se pergunta É, mas como é que ele sabe do que é que eu gosto? Você tá sendo monitorado, como eu falei lá no começo O inimigo monitora aquilo que você gosta Ele não lê o nosso pensamento porque ele não é todo poderoso Não é verdade? Ele não lê o nosso pensamento Ele não sabe o que se passa na nossa mente Mas de acordo com as nossas brincadeiras De acordo com aquilo que a gente vê na televisão Sabe? Você tá vendo um filme Aí de repente parece uma cena sensual Aí o diabo vê que você não passa no controle, né? E nem tira do filme O diabo vê que aí é que você se apuluma aqui no sofá Olha pra um lado, essa mulher não tá vendo Olha pro outro e se apuluma pra ver Aí o diabo pensa Ah, ele gosta de mulher loura, né? Ah, ele tem uma queda muito grande na área da sensualidade Deixa eu investir nessa área Deixa eu colocar algo diante dele, né? Colocar alguém diante dele E por aí vai O diabo não sabe o que você tá pensando Se você guardar tudo com você Ele não vai saber nada sobre você Ele sabe os seus gostos E vai colocar alguém na sua vida De acordo com os seus gostos, né? Aí você, conversando aqui com uma pessoa no WhatsApp Você diz Rapaz, eu podia ter me casado, era com fulano Como é que fulano não apareceu na minha vida, né? Como é que não apareceu na minha vida? Porque fulano é do cheio de mim Ela gosta dos filmes que eu gosto Gosta do estilo de vida que eu tenho Ela gosta... É, é, é... Os meus sonhos são parecidos com o dela Meu irmão, é um prato Aí eu pergunto pra você Vale a pena mesmo Você trocar um banquete pelo... É, é... Você trocar... É... O banquete celestial por um prato terreno Não vale a pena, meu irmão Não vale a pena Uma vida sexual com alguém Uma vida errada com alguém nessa área Acaba Não faça que nem Exaú, né? Exaú trocou a primogenitura dele Por um prato de lentilha Então podemos dizer que ele trocou A bênção Por um prato de miojo Por um prato de miojo Não troque Não troque a sua bênção 1 Coríntios 2 e 9 Olha o que está escrito Todavia, como está escrito Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou O que Deus preparou Para aqueles que o amam